Bom dia, meu nome é Boacer, Antônio Esquivano, positivo. Foi você, safadeiro, escriturário, mas virei emprestar. Minha banda, fui proprietário, mas estudei edificação. Na solfona, nos corações, nos estentes, eu fui jardineiro. Nas boates, eu não era solfoneiro, mas fui vendedor, também apresentador. Louco, todo amor, todo dia, toda hora. Graças a Deus, na casa, no bar, isto me faz não sair dos trilhos. Eu tenho fé, eu tenho amor, eu tenho amizade, eu tenho sangue. Foi você, safadeiro, escriturário, mas virei emprestar. Amém. 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 A vida é um degrau e a escada é grande, edificada, melhor ainda, não tem que ter estrutura e organização. A luta é o fogão que nos dá, uma lenha que nos dá uma comida melhor. Fui roceiro, fui sapateiro, fui escritório, mas virei empresário. Fui na banda, fui proprietário, mas estudei edificações. Agora eu que quero, vou aprender de tudo isto, nesta música. O rádio ônibus para levar no centro de conversões esta história musical. Fui roceiro, fui sapateiro, fui escriturário, hoje eu sou empresário. Ele avistei de jardineiro, fui vendedor e apresentador. Apresentei programa, fui locotutor e tudo isso eu fiz. Com muito amor.